É tão singular o jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida É tão singular a habilidade que eu tenho em montar Um abraço que eu tenho em montar